É isso aí pessoal, já estou aqui com a minha luva, hoje é dia de faxina aqui no jardim, dia de manutenção no jardim. Você sabe que você tem jardim em casa aí, você que tem um vasinho na sua casa aí, você que tem um jardim na sua casa, você sabe que de vez em quando, ou quase sempre, você tem que estar fazendo a manutenção no jardim, tirando as ervas daninhas, vendo se as pragas estão atacando ou não, vendo que tipo de praga está atacando. Então hoje nós vamos fazer a manutenção do jardim e eu quero que você acompanhe. Já estou com a luva aqui, uma luva própria aí para tirar mato dos vasos e eu quero que você acompanhe e deixe seus comentários aí, deixe nos comentários aí o que você acha, se você tem planta em casa, se tem vaso em casa, que tipo de planta você tem na sua casa também. Deixe nos comentários, eu estou ansioso aí para saber se você tem algum tipo de planta aí na sua casa, ou se é na sua casa, quem mais gosta de planta? É você, marido, ou é você, esposa, que gosta mais de planta na sua casa? Deixe nos comentários para nós, vamos lá, vamos assistir o vídeo aí. Outro detalhe pessoal, essas rosas assim, quando chegam nesse ponto assim, o ideal é você cortar, tirar fora. Você pega a tesoura, não tem dó não, você pega a tesoura e corta aqui, porque isso aqui, a rosa na verdade já deu o que tinha que dar. Então aqui ela vai ficar agora só sugando a energia da planta, então tem que cortar, sem dó, tirar. Aqui ó, está caída, já abriu. A tendência dela agora aqui é só trazer fungos, trazer doença para a roseira. O papel dela já foi feito, agora você tem que cortar, que é o que nós vamos fazer já, vamos cortar essa daí também. Deixa eu dar uma pausa aqui e pegar uma tesoura. Então pessoal, vamos lá então, vamos cortar, ó, a rosa chegou nesse ponto aqui, a Fátima vai dar uma para mim ver, dá uma aqui para mim ver. Ó, chegou nesse ponto, as pétalas começam a cair, ó, está caindo, está fraca, ó. Então você tem que tirar da sua roseira, porque só vai atrair fungos, atrair insetos, bichos aí, pragas para a sua roseira. Ela perdeu totalmente a defesa dela. Então se você deixar, não vai trazer nada. Nós vamos limpar esse vasinho aqui também, que está saindo no vídeo, ó, vamos limpar esse vasinho aqui também. Vou pegar a luva ali, para mim limpar ele. É justamente isso aqui, pessoal, ó, se você colocar essas pedrinhas aqui, vai evitar desses matinhos crescerem, ó. Isso aqui cresce muito rápido. A gente chega a limpar aqui duas vezes por semana, né, Fá? A gente chega a limpar duas vezes por semana. É um mato fácil de tirar, ó. Você pega, tira, só que é o mesmo jeito que é fácil de tirar, ele é fácil também de crescer. Então você acaba não vencendo. Você que tem muitos vasos em casa, você acaba não vencendo limpar. Então você colocando as pedrinhas, você vai eliminar, vai reduzir, na verdade, o crescimento desses matinhos. Deixa o seu vaso feio. Chegou a visita na sua casa aí, para ver os seus vasos, aí quando ele vai e vê, está cheio de mato. Dá a impressão que você não cuida. Olha o do lado aqui, mostra aqui, ó. Esse aqui é o outro, ó. Está pequenininho, porque nós limpamos esses dias já. A gente chega a limpar duas vezes por semana, cada vasinho desse aqui. Então, gente, não é fácil, é complicado. Então é preciso muita atenção para você manter. Você mantendo o seu vaso limpo, você vai evitar de ficar mujo, vai evitar de praga, lagartas. A grande parte do cuidado do seu vaso que você vai ter é a limpeza. Você limpou, você tem uma maneira melhor de monitorar. Olha aqui, por exemplo, vou mostrar para você aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó. O que é isso aqui, Fá? Caramujo. O caramujo. Então, se fica mato, atrai o caramujo. Outra dica que eu passo para você, não rega. Não rega os seus vasos à noite. Costuma regar sempre de manhã, porque à noite você está convidando as pragas para vir no seu vaso. Então, o vaso, ele vai enriquecer, vai entrar na madrugada molhado, encharcado. Isso vai trazer insetos, vai trazer pragas para os seus vasos. Então, faça durante o dia. Ó. Levantar aqui, ó. Tirar esses matinhos aqui, ó. Porque esses matos aqui é que faz a terra ficar úmida, a terra não seca. Então, se você vai deixar a sua terra úmida, deixa com as pedrinhas que nós estávamos para você no início do vídeo. Agora, esses matos aqui não ajudam. Não ajudam em nada. Deixa o seu vaso refém de ataque de pragas. Nós vamos lá agora na loja, vamos comprar mais pedrinhas desse aqui e vamos colocar nesses outros vasos. Ou comprar as pedrinhas ou um outro produto lá, que eles falam que é ideal para manter. Manter, elas vão cobrir a terra. A terra vai ficar úmida, vai manter a terra úmida e limpo. Não vai ter esses matos. Tanto assim, ó, as pedrinhas aqui, as pragas não vão vir. Elas não gostam. Então, você vai manter o vaso limpo das ervas da ninha. Vai manter monitorado, porque você vai ver que mato está crescendo ou não. O sol do dia vai bater aqui, durante o dia vai ficar aquecido e a terra úmida. Isso aqui vai evitar que os bichos venham atacar os seus vasos. Tá legal? Aqui está essa maravilha. Essa aqui é a recompensa, depois de tudo que você fez aí, o trabalho que você fez. Essa é a recompensa de você ter um jardim, um vaso florido aí do seu lado. Olha aqui, ó. Ó. Você não vence. Na verdade, você não vence. Você, que é planta, né, Fá? É. Você não vence. Aí você tem que estar limpando. Vou dar uma dica para você também. Essa luva, ó. Quando você for limpar seu vaso, essa luva aqui, ó. Ela tem umas ásperas. Fica fácil para você pegar o mato e puxar. Com a mão, fica mais complicado. Você consegue tirar, mas é mais complicado. Com essa luva aqui, ele pega e trava o mato, ó. Então, é uma luva própria para jardim. Para você limpar os vasos do jardim. Aí você consegue fazer. Aí depois a gente vem só aqui, dá uma varridinha e tá tudo aqui. Isso aqui é o que, Fá? Para tirar. Para tirar. Aí você consegue manter. Esse é o cacto. Ele, você encostar a mão, ele solta esses espinhozinhos aí na sua mão? Não, esse não. Não? Não. Tem aqui os espinhozinhos, ó. Não, não solta não. Não solta não? Esse não. Não é todos que soltam. Mas se eu colocar a mão aqui, vai soltar no meu dedo? Não, eu coloco mesmo. Ó, não tem. Porque tem uns que você coloca, ele fica todo, todo cheio de espinho, né? Mas aqui, ó. Me faz isso aqui também. Ó o caramujo aqui, ó. Esse aqui é outro produto que nós vamos depois fazer outro vídeo e mostrando para você. Esse produto que nós compramos, que ele é impermeável, pode chover, ele não vai derreter e vai acabar com os caramujos aí do seu vaso aí. Porque aqui tem as, 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 as caramujos aqui, ó. Essa plantinha aqui, ó, é aqui atrás, ó, a poça d'água que ela fica, ó. Jogou água hoje, Fia? Não, é da chuva. Da chuva, então. Aí, essa água aqui, ela fica, a terra fica úmida. Então, quando você aplicar qualquer produto aí, tem que tomar cuidado nessas pocinhas de água que fica, ó. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e já peço para você deixar o seu joinha, caso você não é inscrito. Se inscreve aí, vem fazer parte aí desse, desse grupo maravilhoso de trabalho aqui. E é uma família, na verdade, né? Então, vem para cá. Caso você não inscreveu ainda, vem se inscrever, vem fazer parte, tá bom? E deixa o seu joinha. Tchau, tchau. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até aqui. Tchau, tchau.